Há cinco meses, todo o interior do estado sofria com a baixa nos estoques da vacina BCG, que previne a tuberculose. Hoje, 1º de julho, marca a data que a vacina começou a fazer parte do calendário. Nossa equipe foi conferir como está a aplicação em Nova Friburgo. A tuberculose é uma doença transmitida pelo ar, que afeta principalmente os pulmões. Mas, apesar de estar controlada, em Nova Friburgo, só até junho deste ano, já foram registrados 15 casos da doença. Os casos registrados aqui no município de Nova Friburgo estão dentro da normalidade. Nós não temos um alto índice de pacientes em tratamento. O diagnóstico da tuberculose é um diagnóstico clínico, mas o médico utiliza também os exames, que são os exames radiológicos e também um exame de escarro, que é o BAR. A patologia tem cura e esse diagnóstico é fundamental, mas a melhor maneira é se prevenir desde pequeno. Hoje, em todo o Brasil, é lembrado o Dia Nacional da Vacina BCG. A vacina BCG previne contra as formas graves da tuberculose e ela é uma vacina já bastante antiga e que é dada à criança assim que ela nasce, protegendo esse organismo contra essas formas graves de tuberculose. O posto de saúde também possui outras vacinas para toda a população, desde os pequenos até os idosos. E é importante manter o cartão sempre atualizado. Nós temos um dos calendários, até um dos maiores do mundo, fornecido pelo Sistema Único de Saúde. A gente pede para que a população mantenha o comprovante de vacina como um documento, que não perca, porque realmente é um documento, uma história vacinal ali, que leve esse comprovante. E se não tiver o comprovante, que procure também uma unidade de saúde, a sala de vacina dos postos de saúde, para que atualize essa vacina. É bem importante, uma vez que as vacinas têm a intenção de proteger o nosso organismo contra aqueles agentes causadores de doença. Lembrando que as crianças e adolescentes devem manter em dia a carteira de vacinação indo aos postos de saúde da cidade.